Pessoal, acaba de sair o relatório das Forças Armadas do Ministério da Defesa e tem algumas informações importantes. A primeira delas é que só permitiram análises táticas, não permitiram a verificação dos códigos do fonte, não permitiram acesso à biblioteca do software, etc, etc. Muita coisa complicada que não tem como a gente explicar. Tá aí um relatório que eu vou disponibilizar para quem pedir nas redes sociais de 63 páginas. Mas em síntese, é impossível analisar como o voto é produzido. Eles simplesmente chegaram numa sala, mostraram, olha, veja como a gente pare, veja como a gente fabrica o voto. Mas não deu para analisar de onde veio, de que maneira, qual foi a composição. Aliás, isso se limitou a os técnicos terem o entendimento de que apenas as terceirizadas contratadas pelo TSE, no caso, a Smartmatics, uma empresa venezuelana, tem esses acessos, pode permitir essa fiscalização e que aquilo que o PSDB já havia feito lá atrás, naquela eleição entre Dilma e Aécio, continua valendo. É quase que impossível fazer uma auditoria às urnas eletrônicas com padrões internacionais, certificados, reconhecidos de auditoria e de perícia. Então, gente, um fato muito grave. As nossas urnas, nós não temos o acesso, não temos como verificar. E no relatório das Forças Armadas, ficou consignado que sequer eles conseguem saber se o código que eles mostraram para as Forças Armadas é o mesmo que está dentro da urna eletrônica, dentro da sala de inspeção. Foi permitido apenas os técnicos das Forças Armadas portarem caneta e papel. não conseguiram executar nada do código e fonte. Então, fica aí um ponto de interrogação grave. E alguns esclarecimentos que virão.